Olá, nós somos os Folada Sun. Eu sou o Filipe, o Miguel, o Carlos e o Paulo. E este é o nosso vídeo de apresentação. Espero que gostem. A propósito surgiu quando o Miguel estava a trocar umas ideias. O Miguel pôs na guitarra e começou a fazer um lick. E eu achei aquilo muito interessante. Muito engraçado! Aí fez a pó. O lick era engraçado, o sol era engraçado, a música era engraçada. Ele tentava ficar bem composta. Mostrávamos ao Vesta Band. E tivemos a ideia de mostrar ao Vesta Band. Começou-se a construir uma das músicas mais gostantes. Exatamente. Nem estávamos à espera que com a produção ficasse como ficou. E é isso. E é isso. O que você acha? Como você acha que está quittando? Ou foi uma coisa que você fez?